Olá pessoal que acompanha o meu canal, hoje eu estive na região conhecida aqui no déficit como Tororó lá no condomínio de Santa Mônica, onde fica a retirada da forma de uma escada cascata eu vou deixar um vídeo do resultado final e na sequência vou deixar algumas fotos com a forma, ferragem e desde já eu quero pedir a vocês quem não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aquele like e em breve vai ter mais novidades no canal, vamos ao vídeo? Tchau 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 Tchau